Becoz 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 Conter 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 Diferença 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 Brilho 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 Varres 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 Costa 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 Vela 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 Preenchir 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 Lagoa Ilha 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 Pacote Pacote Conter Conter Diferença Diferença Brilho Brilho Varres Varres Costa Costa Vela Vela Preencher Preencher Lagoa Lagoa Ilha 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 Capitão 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 Remédio 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 Servir 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 O suficiente 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 Encontro 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 Pesado 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 Aranha 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 Quadra 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 Interessante 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 Capitão Capitão Remédio Remédio Servir Servir O suficiente O suficiente O O Encontro Encontro Pesado Pesado Aranha 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 Quadra Quadra Interessante Interessante Graph 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 Vesibol 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 Útil 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 Em Em Dobro Em Dobro Palácio 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 Lançar 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 Basquetebol 10ª 11ª 11ª Décima primeira Discutir 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 Ler 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 Greve Greve Vésibol Vésibol Útil Útil Em dobro Em dobro Palácio Palácio Lançar Lançar Basquetebol Basquetebol Décima primeira Décima primeira Discutir 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 Ler 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 Rapidamente 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 Presente 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 Trazer 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 Solitário 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 Forma 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 Tiro 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 Amarbo 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 Público 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 Dividir Rapidamente Rapidamente Presente Presente Trazer Trazer Solitário 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 Forma Forma Tiro Tiro Amarbo 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 Friado 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 Público PÚBLICO DIVIDIR DIVIDIR RECUSAR 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 ASIDAR 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 MORTO 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 SILENCIOSO 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 espaço esperar 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 estranho 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 contundente 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 contra 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 chinês 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 recusar recusar azidar 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 morto morto silencioso 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 Estranho, contundente, contundente, contra, contra, chinês, amendoi, 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 guia, 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 clara, 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 vestem, 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 devo, 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 acima, 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 por aí, por aí, por aí, por aí, muito, 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 vida, 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 cidad, 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 amendoi, amendoi, guia, guia, clara, clara, vestem, vestem, devo, devo, acima, 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 por aí, Por aí. Muito. Muito. Vida. Vida. Cidade. Cidade. DROCA. 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 DICIONÁRIO. 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 ENTRE. 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 ATRAVÉS. 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 ERR. 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 Solgav 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 Seu 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 Rápido 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 Sujeito 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 Troca Troca Dicionário Dicionário Entre Entre Através Através R Erro 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 Ganho 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 Solgav Solgav Salgado Salgado Seu 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 Rápido 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 Sujeito 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 Coçar Arranhão Coçar Arranhão Coçar Arranhão Coçar Arranhão Ouvir 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 Viagem 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 Moderno 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 Acreditam 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 Famoso 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 Gravata 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 Gravata, gravata, com parquilhar, com parquilhar, com parquilhar, com parquilhar, ensolarado, 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 limites, limites, limites. Curçar, arranhão, curçar, arranhão, ouvir, ouvir, viagem, viagem, moderno, moderno, acreditam, acreditam, famoso, famoso, gravata, gravata, com parquilhar, com parquilhar, com parquilhar, ensolarado, ensolarado, limites, 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 Olavo, 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 Respeito 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 Do que? Do que? Do que? Do que é? Aluno. 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 Assim. 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 Corrida. 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 Construir. 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 Chateado. 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 Envergonhado. 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 Alto 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 Olavo Olavo Respeito Respeito Do que? Do que? Aluno Aluno Assim Assim Corrida Corrida Construir Construir Chateado Chateado Envergonhado Envergonhado Alto Alto Estrangeiro 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 Pressa 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 Corrigir 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 Uma vez Cultar 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 Vários 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 Pots 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 Torn Tor 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 Frequentemente 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 estrangeiro, estrangeiro, pressa, pressa, corrigir, corrigir, me ver, me ver, me ver, ler, coltar, cyltar, votar, vários, 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 pote, 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 tuteur, Tor Frequentemente Frequentemente Privado Privado Também 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 De Várias De Várias De Várias De Várias Gatinho Retinho 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 Aceita 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 Comparecer 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 Parulhento 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 Desajo 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 Mordida 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 Durante 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 Diligente 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 Também Também De Várias De Várias De Várias De Várias Gatinho Gatinho Aceita Aceita Comparecer Comparecer Parulhento 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 Desajo Desajo Mordida Mordida Desajo Durante 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 Diligente 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 Labra-o Ladra-o 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 Lavra-o Com qualquer pessoa Com qualquer pessoa Com qualquer pessoa Com qualquer pessoa Brato 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 Significar 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 Precisar 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 Já 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 Restejar 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 Caminhava 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 Ic 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 Dormir 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 Ladra-o Ladra-o Qualquer Qualquer pessoa Qualquer pessoa Barato 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 Significar Significar Precisar 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 C Acaltad Precisar Já Já Restejar 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 Caminhava で Irmão Caminhada. IC. IC. Dormir. Dormir. Dedo. 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 Qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Machucar. 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 Perdoares. 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 Detais. 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 Só. 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 Ainda. 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 Tímido. 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 Ordem. 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 Campo. 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 Dedo. 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 Qualquer coisa. Qualquer coisa. Machucar. Machucar. Perdoar. 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 Deitar. Deitar. só. Só. Ainda. Ainda. Tímido. Tímido. Ordem. 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 Campo. Campo. Cedo. 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 Parabéns. 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 Senhor. SENHOR SPALHAR 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 LINHA 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 VALIOSO 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 PAZ 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 INTELEGENTE 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 BATATA 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 Parabéns. Senhor. Senhor. Espalhar. Espalhar. Linha. Linha. Valioso. Valioso. Melhor. Melhor. Paz. Paz. Inteligente. 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 Batata. Batata. Osso. 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 Degrau. 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 Maneira. 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 Cuidado. 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 Geleia. 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 Ambos. 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 Agência dos Correios. Agência dos Correios. Agência dos Correios. Agência dos Correios. Próprio. próprio 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 retorna 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 qual 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 osso osso negrau negrau maneira maneira cuidado cuidado geleia geleia ambos ambos agência dos correios agência dos correios próprio 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 retorna 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 qual qual empurra empurrar empurrar empurra empurrar empurrar Pensar Xadrez 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Movimento 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 Baixo Vášu 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 Váj 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 Conhecer 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 Penso Tradicional Empurrar Pensar Pensar Xadrez Xadrez Algum lugar Algum lugar Movimento Movimento Baixo Baixo Vai Vai Conhecer Conhecer Anjo Anjo Tradicional Tradicional Oceano 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 Salve 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 Tosse 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 Maravilha 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 Hábito 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 Arrumado 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 Espirrar 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 De praia De praia De praia De praia Esqueço 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 Garagem 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 Oceano Oceano Salve Salve Tosse Tosse Maravilha 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 Hábito Hábito Arrumado 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 Espirro Expitar Espirro 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 Garagem O posto O posto O posto O posto Emprestar 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 Descasca 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 Jovem 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 Sétimo 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 Filme 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 Tamanho 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 Cansado cansado culpa Cupa 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 E atrás E atrás E atrás E atrás O posto O posto Impostar Impostar Descasca Descasca Jovem Sétimo Sétimo Filme Filme Tamanho Tamanho Cansado Cansado Culpa Culpa Atrás 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 Sombrio 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 Emuriá 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 Caba 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 Tamanho Caba 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 Minguem. Minguem. Cenário. 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 Legal. 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 Ignorar. 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 Dor. 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 Sombrio. Sombrio. A maioria. A maioria. Cava. Cava. Em breve. Em breve. Onde? Onde? Ninguém. Ninguém. Cenário. Cenário. Legal. Legal. Ignorar. Ignorar. Dor Dor Deve 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 Segue 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 Crio 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 Cola 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 Ódium 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 Dor de estômago 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 De qualquer forma, deixei, 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 deixei. Taunce, 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 golpe, golpe, golpe. Golpe, leve, leve, segue, segue, crio, crio, cola. Ódio, ódio. Dor de estômago, dor de estômago, de qualquer forma, deixei, deixei. Tonte, tonte, golpe, golpe. Assustado. 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 Mau, 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 mau. Preferir. 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 Cozinha. 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 Mente. Cozinha. 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 Acidente Lado fora Lado fora Lado fora Lado fora Quer 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 Delicioso 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 Assustado Mal 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 Preferir Preferir Cozinha 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 Mente Mente Coroa Coroa Acidente 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 Lado fora Lado fora Quer 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 Delicioso 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 Um mercado Um mercado Um mercado Mercado Avise prévio Avise prévio Avise prévio Avise prévio Frase 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 Jornal 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 Concertar 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 Óleo 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 Pertencer 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 Fanha 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 Explicar 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 Mercado Mercado Avise prévio Avise prévio Frase Frase Jornal Jornal Consertar Consertar Óleo Óleo Pertencer Pertencer Falha Falha Explicar Explicar Dor de cabeça Dor de cabeça Compreendo 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 Computador 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 Gastar 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 Escalar 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 Contagem 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 Ensinar 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 Prêmio 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 Coragem 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 Diferente 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 CIÊNCIA 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 COMPREENDO COMPREENDO COMPUTADOR COMPUTADOR GASTAR GASTAR ESCALAR ESCALAR CONTAGEM CONTAGEM ENSINAR ENSINAR PRÉMIUM PRÉMIUM CORAGEM 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 DIFERENTE 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 CIÊNCIA CIÊNCIA MARÇO 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 PESSA 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 Peça Trabalho 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 Briante 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 Solo 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 Dar 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 Difícil 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 Grau 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 Confortável 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 Ambulância 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 Março Março Peça Peça Trabalho Trabalho Briante Briante Solo Solo Da Da Difícil Difícil Grau Grau Confortável Confortável Ambulância Ambulância Peres 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 Taxi 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 Sentar 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 Favorito 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 Apesar Apesar Pesar Apesar 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 Pediram-prestado Pedi-lhe postado Pedi-lhe postado Pediram-prestado Encontrar 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 Unha 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 Junts 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 Caverna 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 Parece Parece Táxi Táxi Favorito 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 Apesar Apesar Pedir Pedir Empostado Pedir Empostado Encontrar 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 Unha Unha Junts 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 Caverna 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 Trimestre 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 cronograma estante leva discurso 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 trabalhos 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 trancar 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 confiar em confiar em confiar em confiar em museu 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 trimestre aldeia 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 cronograma cronograma estante 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 leva 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 discurso discurso Trabalhos Trabalhos Trancar Trancar Confiar em Confiar em Museu Honesto 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 Rachares 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 Poeira 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 Porquí 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 Poeira vitamina Grama 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 Juntos 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 Metade 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 País 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 Criança 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 Lágrima 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 Honesto Honesto Rachares Poeira Poeira Porquê? Porquê? Grama Grama Juntos 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 Metade 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 País País Criança Criança Lágrima Lágrima Abraço 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 Reparar 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 rico 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 casal 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 isto 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 poderia 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 casar 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 sei 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 medida casar 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 armário de roupa armário de roupa abraço abraço reparar reparar rico rico casal casal isto isto poderia poderia casar casal sem saem em medida em medida armário de roupa armário de roupa maio 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 confundir 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 exposição 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 pente 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 Favor 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 Lobo 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 Balanço 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 Senhorita 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 Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Introduzir 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 Meio Meio Confundir Confundir Exposição Exposição Pente Pente Favor 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 Lobo 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 Balanço 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 Senhorita 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 Por que? Por que? Introduzir 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 Sangue 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 Além disso 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 Lago 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 Acordado. 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 Fornecem. 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 Levantar. 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 Castelo. 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 Perfeito. 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 Graduado. 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 Mesa. 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 Sangue. 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 Além disso. Além disso. Lago. Lago. Acordado. 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 Fornecem. Fornecem. Levantar. Levantar. Castelo. 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 Perfeito. Perfeito. Graduado. Graduado Mesa Mesa Placa 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 Sobre 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 Passar 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 Faixa de pedestre 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 Desenhar 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 guarda-chuva 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 martelo 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 apreciar 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 querida 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 tal placa placa sobre sobre passar passar faixa de pedestre faixa de pedestre desenhar 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 guarda-chuva 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 martelo 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 apreciar 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 tal tal seco 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 em poema alguma coisa engenheiro 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 bastante 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 faculdade 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 excitar 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 história 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 por sorte por sorte por sorte por sorte somente 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 século 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 poema poema alguma alguma coisa alguma coisa engenheiro 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 bastante 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 e 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 isso excitar excitar história 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 por sorte Por sorte Somente Somente Escolher 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 Ocultar 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 Precioso RECIOSO 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 Universidade 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Escapar 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 Qualquer 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 Certo 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 Maio 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 Teatro 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 Escolher Escolher Ocultar Ocultar Recioso 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 Universidade Universidade Desenho animado Desenho animado Escapar 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 Qualquer 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 Certo Certo Maio 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 Teatro 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 Mover Mulher Mulher Banheir 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 Como um ouro. Como um ouro. Como um ouro. Como um ouro. Rosa. 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 Outro. 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 Terrível. 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 Pausa. 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 Venda. 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 Venda Espero 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 Lenço 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 Mover Mover Banheiro Banheiro Com um Moro Rosa Rosa Outro Outro Terrível Terrível Pausa Pausa Venda Venda Espero Espero Lenço Lenço Meist Meist Tent Meist Tent Meist Tent Meist Tent Nós Até 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 Chão 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 Perigoso 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 Grande 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 Estação 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 Colheita 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 Cicardipé 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Mais distante Mais distante Nós Nós Até Até T Chão Perigoso 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 Grande Grande Estação 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 Colheita 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 Ficar de pé Ficar de pé Lidar com Lidar com Entrar 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 Magnético 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 Classe 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 Voa 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 Dinossauro 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 Suaf 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 Boa 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 Kola 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 Cola Piloto 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 Língua 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 Entrar Entrar Magnético Magnético Classe Classe Boa Boa Dinossauro Dinossauro Suave Bolha Bolha Cola Cola Piloto Piloto Língua Língua Estes 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 Pared 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 Febre 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 Lavanderia 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 Piedin. Geral. 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 Primeiro. 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 Continuar. 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 Diariamente. 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 Registro. 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 Estes. Estes. Parede. Parede. Febre. Febre. Lavanderia. Lavanderia. Cópia de. Cópia de. Geral. 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 Primeiro. 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 Continuar. Continuar. Diariamente. 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 Registro. Registro. Restaurar. 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 Importante. Importante 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 Passado 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 Medo 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 Globo 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 Pista 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 Perdão 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 Expressar 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 Reclamar 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 Pega 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 Restaurar Restaurar Importante Importante Passado Passado Medo Medo Globo Globo Vista Vista Perdão Perdão Expressar Expressar Reclamar Reclamar Pegue 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 Murciaria 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 Estúpido 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 Visão 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 chato 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 desde a desde a desde a desde a desde a menção 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 milagre 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 contar 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 sempre 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 banho 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 morciaria morciaria estúpido estúpido visão visão chato 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 desde a desde a desde a menção menção milagre 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 m lakre 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 Amigáveis. Claramente. claramente 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 muito pequeno muito pequeno muito pequeno muito pequeno grusseiro 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 gritar 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 fio 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 estilista partida 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 capaz 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 par 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 amigáveis 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 claramente 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 muito pequeno muito pequeno grusso grusso grusseiro grusseiro grer gritar gritar Fio Estilista Partida Partida Capaz Part Part Máquina 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 Segundo 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 Calma 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 Academia 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 Problema 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 Preguiçoso 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 Nunca 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 Quadrinho 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 Helicóptero 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 Pasta de dentes Pasta de dentes Pasta de dentes Pasta de dentes Máquina Máquina Segundo Segundo Calma Calma Academia Academia Problema Problema Preguiçoso Preguiçoso Nunca Nunca Quadrinho 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 Helicóptero Helicóptero Pasta de dentes Pasta de dentes Pasta de dentes Gosto. 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 Nava. 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 Dinheiro. 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 Passatempo. 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 Prática 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 Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Empresa 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 Objetivo 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 Por favor Por favor Por favor Por favor Rude Rude Gosto Gosto Nada Nada Dinheiro Dinheiro Passatempo Passatempo Prática Prática Pedir Desculpas Pedir Desculpas Pedir Desculpas Empresa Empresa Objetivo 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 Por favor Por favor Por favor Por favor Rocha 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 LOUCO NERVOSO NERVOSO ENTRADA 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 TESOURO 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 PERMITIR 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 SELVA 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 COM FOME COM FOME COM FOME COM FOME QUE 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 TURNAR-SE 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 ROCHA ROCHA LOCO LOCO NERVOSO NERVOSO ENTRADA 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 TESOURO 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 PERMITIR PERMITIR SELVA 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 COM FOME COM FOME COM FOME QUE QUE TURNAR-SE TURNAR-SE DUAS VEZES DUAS VEZES DUAS VEZES DUAS VEZES DUAS VEZES CAUSA 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 Exceto 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 Pessoa Psoa 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 Dos 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 Dentro 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 Sexto 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 Saco 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 Areia Duas vezes Duas vezes Causa Causa Exceto Exceto Pessoa Pessoa Doce Doce Dentro Dentro Seis tu Seis tu Aventura Aventura Saco Saco Areia Areia Oitavo 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 Puxares 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 Frustrar 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 Vizinho 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 Quarto 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 Crescer 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 Manter 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 Bravo 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 Momento 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 Círculo 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 Puxar Frustrar Frustrar Vizinho Vizinho Quarto 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 Crescer Crescer Manter 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 Vizinho 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 Of course Crescer Circul